Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Confesso que nunca fui um bom aluno de Física e de mais matérias exatas. Porém, eu aprendi uma leizinha de Física lá atrás, no Colégio Marista, e que, vez por outra, eu sou obrigado a usá-la sobre N coisas. Esse comentário, eu poderia dizer, uma das poucas leis de Física que eu aprendi, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E nós temos reclamado da passividade com que a política vem sendo tratada no Rio Grande do Norte. Porém, um fato que aconteceu na política nacional, a adesão do presidente Jair Messias Bolsonaro ao PL, seguido por um de seus ministros, Rogério Marinho, ele mostrou, a medida mostrou, que, aqui no Rio Grande do Norte, ninguém lembrou-se da leizinha de Física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Como é que fica Rogério Marinho e Beto Rosado? Por isso, os partidos estão começando a se reunir. Como os partidos são nacionais, muitas medidas são nacionais, a política nacional começa a interferir na política local. Que seja bem-vinda. Obrigada, professor, pelo seu comentário.